É preciso, queridos irmãos, como nunca antes, darmos ainda mais atenção à mensagem de Nossa Senhora. Ela já nos deu a solução para esses tempos difíceis. Ouçam isso. Em 1917, quando Nossa Senhora de Fátima anunciou a punição que Deus nos enviaria, deu-nos também o socorro. Ela disse, para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados de cada mês. Amanhã, dia 6 de janeiro de 2024, é o primeiro sábado do ano. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. E Nossa Senhora revela ao Padre Oliveira, nesses tempos, que a guerra começada aumentaria. Para quem está acompanhando os noticiários, nós estamos vendo que este país citado por Nossa Senhora está cada dia mais fazendo com que essa guerra aumente e está se aproximando do país onde a freira nordestina teve a visão que é a Polônia. Queridos irmãos, nós temos que observar que a condição que Nossa Senhora disse para termos paz é que sejam atendidos seus pedidos, que foram dois, a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e a comunhão reparadora. Nós passamos décadas debatendo o primeiro, que foi a missão dada para o Papa. E nós estamos, como católicos, negligenciando o segundo pedido de Nossa Senhora, que é destinado a todos. A mensagem da Virgem Maria não é local, ela é mundial. Podemos contar nos dedos quantas pessoas fazem a comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados de cada mês. Em 1925, Nossa Senhora explica esta devoção. Ela nos faz uma promessa. Todos aqueles que durante cinco meses, ao primeiro sábado de cada mês, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando os 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhe na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação. No ano seguinte, a irmã Lúcia, ela pede a Jesus que a confissão fosse permitida em um período de oito dias e ele concedeu. Sim, pode ser muito mais ainda, para os que se esquecem de formar a intenção durante a confissão. Ele deu mais uma concessão. Podem formá-la na confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem de se confessar. Sobre a quantidade de mistérios meditado por 15 minutos, nosso Senhor disse, me agradam mais os que fizerem cinco, com fervor e com o fim de desagravar o coração da tua Mãe do Céu, que os que fizerem os 15 e forem tíbios e indiferentes. Em 1930, para os que não conseguem cumprir os requisitos no sábado, Jesus concedeu. Será igualmente aceita a prática desta devoção no domingo seguinte ao primeiro sábado, quando os meus sacerdotes, por justos motivos, assim o considerarem. Vejam, queridos irmãos, quanta flexibilidade foi nos dada para que possamos cumprir o pedido. E mesmo assim, poucos o praticam até o fim. Convido a todos para que dediquem seus próximos primeiros sábados pela intenção de desagravar o coração de Maria e pedir o seu socorro para o Brasil e para o mundo. Vai depender de nós se praticarmos essa devoção, o nosso destino será a guerra ou a paz. ouvimos o apelo da Mãe do Céu ou nós não teremos o futuro. Por isso, irmãos, vamos ouvir o que Nossa Senhora está pedindo. Não vamos desprezar as profecias. Vocês verão durante esses anos o cumprimento. Nós já começamos o ano com aquele terrível terremoto no Japão. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo para que as profecias possam se cumprir e nós chegarmos ao triunfo do Imaculado Coração de Maria. Não há triunfo sem batalha. A batalha é necessária para que nós possamos obter a vitória junto ao Coração de Maria. As forças da natureza estão cada vez mais ativas ao contrário daquilo que é próprio dela. e a humanidade, muitos países, verão as consequências de não ter ouvido os apelos da Mãe do Céu. E eu quero deixar aqui para vocês, queridos irmãos, o curso sobre Nossa Senhora Mariologia. As pessoas que estão adquirindo estão dizendo valeu a pena. para você poder adquirir, o link está aqui na descrição dos comentários. Assim que você adquirir, você vai receber o link no seu e-mail e você terá acesso a 43 vídeos, sendo 11 deles sobre as diversas aparições de Nossa Senhora no mundo. Seja canal da graça, da bênção de Deus na vida das pessoas nas suas redes sociais e compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. e o seu like